Estou aqui vigiando a Dona Maria da Zóia, que está virando toda hora a água e o soro de nervoso, reclamando, na hora de parir com as tetas arrastando no chão, e ó, está inquieta, está inquieta, olha aí. Ó, derrubando a água toda hora, empurrando a vasilha, já está com líquido saindo para os filhos, o cordão já saiu, o máximo, ó, a bolsa estourou, molhou toda a mané a malha, vou ter que pôr outra. Ela bebe muita água na hora de parir, e fica inquieta, e é assim mesmo. Vai lá, pessoal, deitar, vai que o papai vai arrumar lá. Tem que furou até a tela, dá bem que o moço está aqui para arrumar. olhar ela por cima, ó, a teta está arrastando no chão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.